Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao Correria Podcast. Eu sou o Alexandre. E eu sou o Denis. E hoje, o nosso convidado Correria é lutador de MMA. Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Mas aqui na Austrália, parceiro, se você não for correria, você leva porrada. Fala comigo, Jacaré! Fala, rapaziada! É isso mesmo, aqui na Austrália, mano, se não for correria, tu leva porrada, mas aqui a vida é bem complicada. É, a vida é uma coisa melhor. Bate forte! Bate e a mãe não vê, fala tu. Muito, mano. Mas antes de começar esse papo, tenho que falar uma coisa aqui. Sério. O episódio de hoje, galera, é patrocinado honrosamente pelo Zé Coxinha, olha só. Salve, Zé Coxinha! Zé Coxinha, chegou a representar a gente. Zé Coxinha é da Austrália, né? É difícil de achar essa raridade aqui. Os caras veio com essa tradição brasileira, mas eu vou falar aqui pra vocês, olha só. Aqui na Austrália, é muito difícil você achar um serviço de tão boa qualidade como essa daqui, né? Então, o que o Zé Coxinha tá trazendo pra gente? Ele tá trazendo um pouco da cultura que a gente tem, que quando você pensa em salgada no Brasil, você pensa em coxinha. E aqui a gente tem um produto de boa qualidade, muito gostoso, um preço muito acessível. E eles estão disseminando, eles estão espalhando essa cultura por toda a Austrália. Então, o que acontece? Hoje, eles já venderam pra milhares de australianos aqui e, a partir disso, tornaram-se clientes fiéis. Então, se você, olha só, hoje, sexta-feira, se você é o cara que curte uma coxinha, tá pensando em fazer uma festinha, tem almoço, tem jantar, eles fazem também pra aniversário, casamento, etc. Aqui você vai achar Zé Coxinha. Eu mesmo, quando penso em salgado, penso logo, penso em Zé Coxinha. Zé Coxinha, não tem ele. Eu quero comer uma coxinha, né? Então, a gente vai deixar aqui o número de telefone. Vou até ver aqui já pra vocês, aqui pra não ter, se quiser ligar, já liga já, vamos bombar os caras. Bombar já são bombados, na real, né? Tem que derrubar ele, tem até uma pergunta. O cara canta e faz coxinha. Canta e faz coxinha, olha só. Então, o telefone deles aqui tá 0-410-232-141, tá? Vamos lá, pode pedir que os caras tem pra representar. Valeu, rapaziada, e tamo junto. É, vira e mexe quando a gente vai tocar, ele fica cheirando coxinha. Ele vai me matar por isso, velho. Você que é lutador, você ainda come uma parada assim? Como, cara? Eu tô... Eu vou falar que eu tô em off já tem um tempo, né? Porque a minha última luta tem uns seis meses ou mais. E assim, luta de MMA, que é onde eu cortei muito peso. Mas de jiu-jitsu eu lutei o último estadual e aí não precisei cortar peso, lutei na categoria de cima mesmo. Lutei mesmo pesado e graças a Deus ganhei pela... Quinta vez estadual daqui da hora. Caramba, da hora, né? Mas é, mas tipo, eu acho que com a correria de vida no meu momento, tá bem difícil de eu conseguir treinar certo. Meu preparador físico no Brasil, tem três dias que tá tentando falar comigo. Caramba! E eu não respondi ele. Porque eu tô com vergonha de falar que eu não... Responde o cara, pô! Já que você treinou a semana, eu falei, não. Mas eu não treinei, é muita correria, vocês estão vendo. É lance da academia, o bebê vai nascer, eu tenho dois filhos já, sabe, que moro com a minha esposa. Então, mano, é correria, eu não... Acho que eu digo que minha vida tá tudo dando certo, só tá faltando eu voltar a treinar da maneira que eu gosto de treinar. E voltar a competir em alto nível como eu quero competir de novo. Da hora, da hora. Só tá faltando isso. Mas eu como, cara. No momento agora, eu acho que todo mundo tem que ter um balanço, né? É, na cozinha, uma coisa. É difícil se manter no peso assim, né? Tipo, por muito tempo, né? É um negócio muito estressante, eu acredito. É muito estressante, mano. Por mais que você luta no absoluto quando você vai lutar. Então, no Jiu-Jitsu, eu geralmente quando eu tô bem, bem, bem fisicamente, luto até 94 quilos. Middle way ou heavy way, que é o 84 ou 93. Sim. 93 eu não gosto de lutar, mas às vezes eu tenho que lutar. Mas o middle way foi onde eu ganhei as melhores lutas. Sim. O 94 não é a última categoria. Não. Assim, se a gente for estipular pelo UFC, pela categoria do UFC, a próxima categoria, ela é acima de 120 quilos. É de tumor? Caramba, pesado, hein, mano? É, é de carros grande, né, mano? Aí é... Nossa. Quando entra a mão, aí é... Imagina. É obra de barro, boa noite. É... Caramba. Caramba. Como que você começou a treinar, tipo... É... Incentivo de família? Você tinha alguém ali em torno, ali que... Então, assim, meus pais, eles... É, bem... Se falar da minha história, como eu comecei a treinar, é bem interessante, porque... Meu pai, ele... Ele trabalha... Ele era o melhor amigo de um cara, eu digo que era o amigo rico e o amigo pobre. Meu pai era o amigo pobre e o menino era o amigo rico. Eles eram amigos desde a infância. Cresceram junto, assim, na zona oeste do Rio de Janeiro, lá. E ele... O cara foi... Numa época que meu pai trabalhava com ele, ele entrou pro jiu-jitsu, botou o filho dele pra treinar jiu-jitsu, que eu adoro a pessoa. E o cara começou a treinar jiu-jitsu, o menino começou a treinar jiu-jitsu, a Cris pessoa, todo mundo começou a treinar as filhas do Luizinho, e ele falava, meu apelido é jacaré, porque é do meu pai. É jacaré? Tem que botar o jacarézinho no jiu-jitsu. Aí meu pai, ah... Vou botar não. Tem que botar o jacarézinho. Quando ele tinha sete anos de idade, ele me botou no jiu-jitsu. Ele perturbou meu pai, ele me deu um kimono. Eu agradeço, mano, a ilha... Tudo que eu tenho hoje em dia, foi porque ele me botou no jiu-jitsu. Aí ele me botou no jiu-jitsu, aí na zona norte do Rio, lá na Vila Valqueri, se eu não me engano. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu e... De sete aos oito. E meu pai me incentivava muito, minha mãe me incentivava muito. Então ele... Depois que ele viu, que tu curtiu, ele foi pra cima. Aí, dali, a academia trocou de lugar. E foi pra Vila da Penha, foi quando teve mais ou menos a junção da Nova União. Aí eu... Minha mãe não tinha dinheiro pra pagar duas passagens de ônibus. Aí me tirou do jiu-jitsu. Foi... Eu digo que... Eu comecei a treinar dos sete, eu tô com trinta e oito. Eu tive cinco anos que eu não treinei na minha vida. Mas dos sete aos... Dos sete aos trinta e oito, só tira cinco anos. Foi eu e os cinco anos que eu não consegui treinar mais. Só que... Mano, é muito tempo treinando. Só que o jiu-jitsu foi atrás de mim, né? Meu pai acabou... Ele acabou fazendo uma academia e chamou meu pai pra morar dentro da academia. Caraca, da hora, da hora. Aí eu fui morar... Dentro da academia. Caraca, da hora. Primeiro campeonato de noventa e dois, aí, mano. Ficou aí... Perdi, chorei. Fiquei chateado. Aí, mano... Por isso que eu falo. Hoje em dia eu falo pros meus aluninhos, mano... É... É isso aí, mano. Acontece, né? É da carreira, né? Você amadurece também com as perdas, né? Não tem jeito, né? Não tem, é, mano. Tu tem que... Tu tem que perder pra aprender a ganhar, né? Não tem jeito, né? E o MMA entrou quando? Quando que cês sentiu, tipo assim... Porque, por exemplo, vamos colocar a Ronda, né? É, o Ronda era lutadora de judô. De judô, né? Isso, isso. E ela é esquina. Não foi olímpica, se eu não me engano. Isso, ela ganhou muita coisa. A mãe dela era uma das treinadoras olímpicas de... Da seleção olímpica americana. É, eu lembro que ela falou alguma coisa de, tipo... Que ela já tinha ganhado, bem dizer... Quase todos os títulos da categoria dela. Então, ela queria procurar algo mais... É... Sei lá, uma parada... Tipo um challenge, né? Uma parada mais... Sim, cara. O meu foi mais ou menos assim... É, mano, é muita história engraçada. Tipo assim, a maneira que eu entrei no jiu-jitsu... Logo depois... Eu me lembro até hoje... Quando eu... Primeiro dia no jiu-jitsu, eu mordi um moleque. Que isso, de raiva! Ah, vou te pegar, senhor! Não é aquele cara que mordeu no boxe? O Mike Tyson? É, foi o Mike Tyson. O Mike Tyson, né? É... Aí eu mordi um moleque. Aí eu tomei o esforço do professor. Eu não queria voltar mais. Aí meu pai me... Ah, não vai, vai, moleque. Enfim, mas... Do jiu-jitsu pra MMA, toda a história é engraçada. Era a faixa marrom de jiu-jitsu, que é a faixa antes da preta. E graças a Deus eu tava bem... Assim, na época eu tava ganhando bons títulos no Brasil. E meu professor, que é o Bruno Baixo, que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Ele fala, mano... Tipo assim... Ele cuidava muito de mim. Ele falava, moleque, eu não tenho que lutar MMA agora, não. Tá doido? Não, moleque, eu quero lutar MMA. Não, 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 não. Pô, tu tem condição de ser campeão mundial de marrom, campeão mundial de preta. E depois fazer um status aí... Daqui a uns anos, quando tu quiser me ganhar pro MMA, o cara não vai pagar cem... Cem reais pra tu lutar. Vai pagar cem mil, mano. Tipo assim, os caras vão pagar bem porque o campeão mundial de jiu-jitsu foi lutar um... Um evento de MMA, o que a galera fazia. Falei, não, eu quero lutar assim mesmo. Aí ele fala, tá... Não, 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 não deixou. Aí, como eu girei no MMA? Um amigo que treinava comigo, faixa azul na época, ele trabalhava no Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio. Ele bateu, ele era segurança, ele bateu num cara. Só que ele bateu num cara errado, o cara queria matar ele. Caralho. Aí, o que que ele fez? Ele ligou pro Bruno e falou, professor, eu tenho que sumir. O cara quer me matar, eu tenho que sumir por um tempo, eu não posso lutar. Aí o Bruno falou, então some, né, mano? Aí, chegou a hora que, pô, o Júnior não vai lutar mais, não sei o que. Eu falei, pô, deixa eu lutar no lugar dele aí. Ah, ele já tinha luta marcada pra ele. Tinha? Aí, deixa eu lutar no lugar do Júnior aí. Ele falou, tá maluco, já te falei, tem que ser campeão mundial de jiu-jitsu, faixa preta primeiro, não sei o que. O suor atrapalha um pouco ou não? Atrapalha. Bastante? Atrapalha. É. Atrapalha. Assim, por que que acontece? No MMA, quando o cara passa vaselina, ele passa vaselina só aqui. Se eu não me engano, ele passa um pouquinho de vaselina aqui e acabou. Então, aquele pouco de vaselina ali, quando começa a soar, às vezes vai escorrer um pouquinho pro corpo, né? Sei. Então escorrega um pouquinho. Ah, pode crer. Mas os caras, eles tomam muito cuidado no MMA em si, assim, nas lutas de MMA, pra não passar muita vaselina. No Muay Thai, eles passam muito óleo, muita vaselina. Porque não tem pegada, né? Só chute, clint, acabou. Mas no jiu-jitsu, mano, se tu passar vaselina no corpo, quem vai te agarrar? É. Cara do, o cara da trocação, vai lutar com o cara do jiu-jitsu. E só faz o, o cara da trocação vai lutar com o cara do jiu-jitsu. Ele tá cheio de vaselina e, galera, voltamos. Erros técnicos, desculpa aí, aconteceu. Não, mas acontece. Acontece. Mas a gente tava falando... Mas a gente tava falando que... Como que... Ah, que você ligou o ventilador. É. É, eu liguei o ventilador aí, não esqueço até hoje, quando eu me abaixei ali na beira do rim. E o meu professor tava de baixo, assim, ele olhou assim, ó. Ele falou assim... Puta, tu não tinha pra lutar. Agora levanta e vai. Aí eu olhei pra cara dele e deu raiva, mano. Aí eu levantei. Nossa. Liguei o ventilador de novo, botei o cara pra baixo, aí montei. Aí foi ali que eu ganhei a luta. Ah, tá da hora. Aí nesse dia ele falou assim... Cara, eu acho que tu tem jeito pra isso. É, é. Acho que... Eu olhando você, assim, de vontade, realmente acho que... Pô, aí a história mais engraçada desse dia de todas, cara, foi que a gente... Eu ganhei cem reais e a bolsa da luta era cem reais pra quem ganhasse. Quem perdesse não ganhava nada. Nossa. Mano, cem reais não é nada. Tipo assim. Mano, imagina. Antigamente já não era nada. Imagina hoje em dia. Tem reais não é nada no Brasil. Aham. E desses cem reais eu peguei e a gente foi sair pra comer. Essa história é muito engraçada. A gente saiu pra comer e... Pô, aqueles hamburgão de noite, assim, bem lixão, né? A gente saiu pra comer aí. Podrão. Aí tinha o Bruno e o Claudinho. Aí o Claudinho foi, Claudinho... Outro faixa preta também. Tavam os dois assim, eu falei. Quando eles pediram a conta... Dá conta aí, eu peguei meus cem reais, assim, ó. Aí eu esqueci até hoje. O Claudinho olhou assim... Ficou com cem cem reais. Eu vou pagar a conta pra ele. Pô, tu dá de sacanagem. Só na porrada que eu tô em prato. Tu ainda quer pagar pra gente? Não, a gente paga pra ele. Aí o Claudinho foi pagar uma conta, mano. Até hoje ele me zoe. Ele falou. Pô, Jaco, você lembra quando tu queria pagar cem reais? Nossa. A nossa conta e tudo. Pô, primeira luta só na porrada que... Aí ele falou. Pô, ali tu mostrou que tem um cara generoso, né? Mas eu... Aí ele falou. Na hora de pagar a conta pra mim. Até hoje você tem contato com os caras das antigonas ainda? Tenho, cara. Eu perdi o contato de muita gente. Mas eu tenho contato de muita gente. Mas eu perdi o contato. A correria e viver num fuso horário diferente. É, é ruim, né? Perde amizade o canal. Mas é assim, né? Não é nem por mal. É mais por causa do que você fez. Tem uma... Pô, aqui você fica o dia inteiro trabalhando. Às vezes não tem tempo pra fazer muita coisa, cara. E às vezes tem gente que entende de boa. Tem pessoas que já é mais tipo... Não entendo. Não quer falar comigo, não sei o quê. Mudou de país. Eu tenho um amigo que ele voltou a falar comigo depois de anos. Porque ele era um dos meus amigos de treino, assim, de criança. E depois que ele ganhou a faixa preta, ele me marcou num post dele. Sabe? Espero que ele até veja isso depois. Ele marcou no post dele. E eu não comentei no post dele. Nossa. Aí depois ele parou de falar comigo. Caralho. E aí depois de anos eu vou explicar pra ele. Eu falei, mano, desculpa, mano. Tipo assim, a gente tá no curso horário. A gente tá numa correria. Tu não tem noção. Ah, mas tu abandonou a galera. Eu falei, cara, tu não abandonei. Vem pra cá pro meu lugar pra tu ver. É, porra. É, Austrália, filho. Não é pra... Não, é que na real o pessoal pensa muito na questão da grana. Tipo, não, tu tá ganhando em dólar, não sei o quê. Mas, mãe, pra tu ganhar em dólar aqui, tu paga em dólar também. Vem pra caralho. E tu paga dinheiro pra porra, mano. É bom vir aqui e ficar três meses. É. Vim com o dinheiro. Vim com o dinheiro. Fazer dinheiro e ir pro Brasil. Mas quem vai morar aqui, mano. Mano. Dá pra ganhar em dólar. E pra você vir pra Austrália, qual que foi o rolê? Porque você já veio como esportista já, né? Claro, é, cara. Eu... Teve muitas vezes que me encontraram quando eu contei a minha história. Assim, ah, tá numa... Saiu pra almoçar. Aí tem vários brasileiros aí. Chega pra trocar uma ideia. Pô, como é que tu chegou aqui? Como é que tu chegou aqui? Ah, pô, eu cheguei aqui através disso, disso, disso. Pô, tu deu uma sorte do caramba, né? Eu... Sorte, mas eu ralei pra caramba. Põe, eu ralei pra caramba. Eu saia no website, tipo assim, a prospect for next year, tipo assim, e saia, tipo, de 84 quilos na época. Daniel Almeida, esse cara vai ensinar com o FCI, blá, blá, blá. Eu cheguei na época, na... A minha vida, quando o Edgar falou que, mano, esse mano tem que vir aqui pra ele contar a vida dele, é, minha vida é uma loucura, mano. Tipo assim, eu tive vários altos e baixos que, tipo assim, mano, tipo assim, era pra me ter desistido ou era pra me ter sido muito pica. Aham, caramba. Você morou quanto tempo nos Estados Unidos? Eu morei um ano e meio, cara. Eu, na real, fiquei seis meses, já voltei pro Brasil, depois fiquei mais um ano lá. Quando você foi pra lá, você já foi com início de esporte? Não, lá eu fui de estudante, porque... O meu professor, o Bruno, cara, ele, quando ele saiu de Bangu, do Rio de Janeiro, ali da Zona Oeste, ele falou pra gente, mano, ele sempre foi visionário, ele falou, cara, aonde a gente vai ganhar dinheiro, aonde a gente vai fazer nome, a gente vai chegar a algum lugar, e aonde tá o Mundial de Jiu-Jitsu, que é o mais importante? Ele falou assim, galera, tira o passaporte. E assim que for abrindo as portas, eu vou trazendo vocês. Mas não esqueço até hoje, eu fui o único que tirou o passaporte. Caraca, velho. Foi o único que... O pessoal no Botafé, tipo, sei lá. No Botafé, juro por Deus. A maioria tá bem de vida lá, graças a Deus, hoje em dia, a gente continua o contato, mas só foi o único que tirei. Mas o pessoal continua no Gil lá, a galera que foi. Tipo assim, um é fisioterapeuta, outro é pastor, outro é professor de educação física, mas continuam treinando. Mas não vivem do Jiu-Jitsu 100%. E aí eu fui e acreditei. Aí eu acreditei no Bruno, o Bruno falou, mano, vem, vem, vem. Aí tinha uma proposta pra mim, pra mim, pra Nova York, mano. Tinha uma proposta pra mim, pra Nova York. Ele vem pra cá, tem uma palavra pra você, Nova York, não sei o quê. Já tirou o passaporte, vai tirar o visto. Aí eu falei, beleza. Marquei tudinho, paguei. A mulher que faz a advogada, né, de imigração, isso aqui. Fiz tudo certinho. Ela até, eu fiz um post esse dia, Cintia de Babu, ela até comentou na parada. Aí ela foi, eu fui, cheguei, mas não esqueço até hoje esse dia. Eu cheguei, sentei, eu fiz tudo na entrevista, na Consulada Americana. E ela, negado. Porra! Que isso! Quando eu saí, mano. Assim, não sei, não sei, não é da cidade do Rio de Janeiro. Assim, eu saí e parei na parada assim, fica chorando. O negro passava na rua, você tá bem? Eu falei, tô, mas chorei muito. Porra, que merda, mano. Aí aquela parada, mano, isso não é pra mim, não vou em lugar nenhum, não sei o quê. Aí trabalhando... Isso com o visto de estudante. Não, isso... No primeiro visto. Querendo aplicar pra turista. Pra turista. Eles deixaram nem entrar nos Estados Unidos, mano. Nossa. Me negaram. E tinha que ter um ano, pelo menos, pra você tentar de novo. Aí eu falei, ah, um ano eu vou perder uma oportunidade, mano. Vou pra Nova York e como? Mas Deus sabia que não era Nova York que eu tinha que estar. Aí eu fui... Não consegui aplicar o visto, né, mano. Aí nessa aqui eu não consegui aplicar o visto. Aí passei um ano. Aí nesse um ano, corri atrás, corri atrás, continuei treinando, continuei trabalhando. A vida que segue, a vida que segue. Aí o meu professor se estabilizou mais ou menos em Dallas. Assim, falou, pô, tenta agora já. Aí eu fui lá e tentei. Eles me deram três meses. Aí eu fui pros Estados Unidos. Fiquei três meses, se eu não me engano. Acho que fui e voltei umas duas vezes. Aí quando eu fui renovar meu visto, eles me deram três anos. Aí foi onde eu fui pros Estados Unidos e fiquei um ano direto. Ah, primeira vez que você vai, você consegue voltar mais fácil, então, né? É. Você tem que ir direitinho, né? Aí me deram um ano. Aí da última vez que eu renovei, antes de vir pra cá, que eu não voltei pros Estados Unidos, que era pra mim voltar, eles me deram de dez anos. Se eu não me engano, meu visto já inspirou dos Estados Unidos. Caraca. Eu tenho que até, se eu quiser que ele luta lá, eu tenho que fazer de novo. Mas basicamente foi isso. Eu fiquei um ano, um ano, fiquei três meses ou seis meses nos Estados Unidos. Aí voltei pro Brasil. Aí apliquei de novo. Eles me deram de três anos. Eu fiquei um ano. Aí, nesse um ano, eu tava no meu auge do MMA. Aham. Eu tava na minha auge. Você já tava no MMA, você não tava só no gym, então. Eu dava aula de jiu-jitsu com o Bruno, mas o nosso foco era que eu assinasse com o UFC. Da hora. E o Strike Force, na época, que era um evento que era do UFC. Aham. E o Strike Force me fez uma proposta em duas semanas, a gente precisou de jacaré lutar. Falou pro meu empresário. Aí eu falei, ah, beleza. Só que aí descobriram que eu tava no visto de turismo ainda. Aí ele falou assim, não tem problema. A gente gosta muito do jacaré. A gente gostou, a gente quer contratar ele. Mas só que faz o seguinte. Manda ele pro Brasil. E quando ele volta, que era dezembro. Aham. Manda ele pro Brasil. Christmas, vai ver a família dele. Quando ele voltar, tá de boa, mano. Quando ele voltar, a gente assina com ele. Aí nisso pintou a proposta do Bellator. Que tinha um GP do Bellator de 84 quilos. Todas as escrituras certinhas. Aí, ó, tu vai entrar no GP do Bellator do segundo semestre do ano. Então, tipo assim, já tinha tudo em caminho. Caralho, que dora. Aí eu, ah, vou pro Brasil, mano. Aí tava com a graninha guardada. Aham. Fiquei de boa no Brasil. Só que eu tava me separando da minha ex, mulher. Aham. E quando eu cheguei no Brasil, eu conheci minha ex-esposa, que mora aqui. Uma grande amiga, Renato. Conheci ela. Aham. É uma dos meus dois filhos. Aham. Conheci ela. Quando eu conheci ela, começou aquele romance. Aham. Aí, tipo assim, pô. Aí, Bruno, vai voltar quando, Jac? Aí eu, pô, não. Vou comprar uma passagem. Aham. E vou comprar... Não, eu vou comprar uma passagem, nada. Vou comprar uma passagem, nada. E, Jac, tem que voltar. Aí o Dedé, que é o... Que é o... É o professor... É o nosso treinador. O treinador do José Aldo. O treinador dessa galera toda. Que eu vim desse time, da Nova União, né? Que top, velho. Aí do Renan Barão. Enfim, aí ele... Ele pegou e falou... Jac, tem uma luta pra ti. Num evento com um cara que você já perdeu. Então, eu quero que você ganhe desse cara. É... Aí o evento era bom. Pagava bem. Aí ele falava... Pô, tô aqui no braço de dinheiro. Fui, lutei. Pum, ganhei do cara. Que era o Arthur Gogó. Ah, ganhei do cara. O cara, acho que... Se eu não me engano, o cara era número dois no Brasil. Aí eu me tornei o número dois do Brasil. Tava bem no ranking ali. Tava bem. Aí eu falava... Beleza. Aí ele falou... Agora... Você pode voltar pros Estados Unidos. Aí, ah, Jac. Não, tem uma proposta pra ti pra lutar... Fazer um reality show. Que é Brasil-Canadá. É tipo aquele que os caras fez do UFC? É, tipo... Era tipo esse. Mas só que era uma... Vinha uma galera... Vinha três lutadores do Canadá. Aham. Treinava com a gente no Brasil. Todo mundo gravando tudo. E essa galera do... E a gente ia pro Canadá depois que eles lutassem. E a gente lutava lá. Sim. E eu falava... Ah, beleza. Vamos pagar bem, mano. Televisão... Isso passou na televisão mexicana, canadense, brasileira. Até hoje passou no combate. Nossa, que da hora. No Brasil, é. De vez em quando eu mando a mensagem... Pô, tô te vendo aqui, mano. Aí eu tava lá... Aí eu fui e fiz o reality. Foi eu, Claudinho H. Deira, que tá no UFC até hoje. E o Felipe Oliveira, que lutou no UFC e saiu. Aí a gente fez o reality. Aí a gente foi pro Canadá. Só que uma semana antes de eu lutar... Fazer minha luta com o Senna Alves, que tá no UFC até hoje... E assim que ele me ganhou, ele me ganhou e assunou com o UFC... Eu estourei o ligamento do meu joelho. Pô. Pô. Então eu digo, a minha vida, mano... Tipo assim, toda vez que eu tava... Sim. Aconteceu alguma coisa. Aí eu estourei o ligamento do meu joelho. Mas eu falei, eu vou lutar assim mesmo. E eu não contei pra ninguém que tava com o ligamento estourado. Nossa. E foi assim mesmo. Porque eu precisava da grana. Aham. Aí fui pro Canadá, perdi pro Senna Alves. Aí voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, Bruno falou, agora... Tu não volta pros Estados Unidos, né? Agora cê tem que... Operar, né, filho? Aí foi que eu fiquei preso nos Estados Unidos. Romance, nova namorada. E joelho ferrado. Comecei a trabalhar lá. Comecei a fazer outras funções. Mais com jiu-jitsu. E aí fui, operei. Aí nisso que eu operei... Aí já tava quase um ano com ela. E ela me ajudando pra caramba. Me ajudou muito lá. Se não fosse ela, pô. Aí eu operei o joelho. Quando eu operei o joelho, eu voltei a treinar um pouquinho. Como eu cheguei aqui? Tava no treino. Aí já tinha perdido um pouco a... Ah, volto pros Estados Unidos ou não volto? Ah, não vou assinar com ninguém mais. Não sei. Aí eu falei, ah, mano. Eu quero pra um lugar diferente. Pra mostrar pro meu professor, pro Bruno. Que eu posso andar com as minhas próprias pernas. Sim. Aí foi onde eu tava treinando. Pô, Jaco, tu fala inglês, né? Fala, fala. Pô, tem uma proposta na Austrália. Você quer ir? Ah, demorou. Pô, manda a parada pra mim. De longora. É assim, pra dar aula. Ah, pra dar aula. E eu aqui, tipo assim, treinando. Ah, demorou. Manda aí. Olha aí. É. Mas como que esse cara falou? Por que Austrália? É porque a minha equipe lá, que é antiga, que eu era da Nova União. A equipe, ela tinha filial aqui na Austrália. E já tinha mandado o Marcelino Freitas, que é um grande lutador que tá em Melbourne há mais de 10 anos. Na época tinha o Valber Barros, que agora ele tá nos Estados Unidos. E tem o Rodolfo Marks, que ainda tá em Melbourne ainda. E já tinha mandado. E um cara dessa filiada de Melbourne, um aluno veio pra Barão Bay e quis abrir uma academia. E essa academia já tava há um ano. E tava bombando. Então ele tinha que ter uma faixa preta. Ele era faixa azul ainda. Ah, caralho. Ele tinha que ter uma faixa preta pra dar aula de MMA e Jiu-Jitsu. Aham. E ele falou, cara, eu tenho dinheiro suficiente pra trazer um cara. Aí, vai fulano, vai se grano, vai beltrano. Era o Ramon, era o mestre Wendel, não sei o quê. Ah, o jacaré vai, mano. O jacaré é jacaré, né? É, eu falei, ah, eu vou mesmo, mano. Não quero ficar no Brasil, não quero ficar aqui. Ou eu vou voltar pros Estados Unidos. Aí, os caras, pô, vai mesmo. Eu falei, eu vou. Aí, nessa brincadeira de vai ou não vai, eu fui parar no Canadá. Fiquei três vezes no Canadá. Tava muito frio. E os caras não queriam acertar a minha residência pra me ficar lá, meu visto, trazer minha família. Falei, ah, mano, vou embora. Vou embora. Fui embora. Porque eu fui pro Canadá lutar, voltei, fui pro Canadá de novo pra dar aula. Fiquei três meses. Aí, fui pra... Aí, cheguei aqui na Austrália, mano. Aí, cheguei aqui... Mas você já chegou com visto? Como que foi? Fui certinho, cara. Ah, é? Cheguei com o sponsor pra dar aula de jiu-jitsu, pra trabalhar tantas horas por dia, por semana. Aham. Tudo bonitinho. Só que os caras fizeram, mas... Ah, se foram bem... Eles não foram ruins comigo, né? Eu acredito que eles ficaram com medo também. Nessa época, eu tinha dois vistos. Um que você já entrava como residente, e o outro que você entrava como sponsor preso a eles por dois anos. Tá. Eles me jogaram nesses... Aí, tipo assim, não tinha Medicare, não tinha nada. Não tinha direito a nada. Aí, eu fui e fiquei com eles ali dois anos. Fiquei, na real, quatro. Fiquei, na real, nessa academia seis anos. Aham. Mas, sponsorado, fiquei quatro anos. Aí, foi onde eu apliquei pra minha residência, blá, blá, blá. Foi um processo difícil? Muito difícil, cara. É, porque é papelada ou o governo não aceita muito? Na época, tinha uma safra muito boa do talento distinto, né? Que eu distingo em talento, que o Eddie tá falando que ele tá tirando dele. Tinha uma safra muito boa. Porque o jiu-jitsu tava crescendo, o MMA tava crescendo muito. Não tanto o MMA, mas o jiu-jitsu tava crescendo muito na Austrália. Então, os caras viram que isso era bom e começaram a... Tipo assim, vamos soltar esse visto aqui, porque a gente precisa desse faixa preta aqui. Mas aí, nesse visto ele é classificado como... É tipo o jiu-jitsu, ele entra na classe de jiu-jitsu? É, eu fui com o jiu-jitsu mesmo. Pô, que louco o jiu-jitsu. É diferente, é bem específico, né? Eu tenho uma residência por causa do jiu-jitsu. Pelo jiu-jitsu. É. Tipo assim, é um talento distinto que eles fizem, só que eles precisavam de professores de jiu-jitsu, porque eles viram que tava dando bom pra Austrália. Era bom. Então, não era porque você ia representar a Austrália em algum momento, né? Não. Era só porque vocês precisavam desse esporte, né? Eles precisavam de caras graduados pra poder... Porque no final de tudo também dá dinheiro pra eles, se pensar no táxi, né? Se a academia tá toda certinha, paga táxi pra eles, entendeu? Então, pra eles também tá bom. Só que acabou entrando muita gente, né, cara? Uhum. Tipo assim, aí depois... Aí, nessa época, eu tava naquela leva, tipo assim... Mano, eles vão cortar. Eles não vão deixar entrar mais. Só que aí eu consegui. Mas o meu bicho, ele ficou no Brindin Visa por dois anos, mano. Caramba! Foi só correria, mano. Ele pediu um papel pra mim de... É... Quando que você estudou, em que rua, em qual o nome da sua professora. Caramba! Na quarta série. É... Eu falei, ah, mano... Caraca, mano. O cara quer saber de tudo mesmo, mano. Os caras investigaram tudo, então, né? Caraca, mas é chato, mano. É, é chato, mano. É, é chato, mano. Aí, eu não esqueço até hoje, o dia que saiu... Mas quando você veio pra cá, você tava com a sua ex-mulher. Isso, isso. É, Renato, que é mãe do Samuel e do Tel. São dois, um de quatro e um de sete anos. Legal. Só quando eu vim, eu trouxe eu, foi eu, ela e o Lucas. Lucas tá com vinte. Lucas, praticamente... Foi bem legal, porque ele de doze anos, de... Não, ele chegou aqui com dez, se eu não me engano, nove. Ou onze, sei lá, né? E, tipo assim, ele tá aqui com praticamente dez anos. Então, tipo, de dez aos vinte, ele foi criado na Austrália, sabe? Legal. Assim, ele fez o high school dele todinho aqui. Legal. Bem legal. Um bagulho que eu não sei, eu não manjo. Qual que é a diferença do Brazilian Jiu-Jitsu do Jiu-Jitsu normal? Existe alguma diferença? Então, cara, a diferença é que, mais ou menos, assim, falando, falando, não explicando muito, mas falando basicamente, os japoneses foram pro Brasil e ensinaram um pouco do Jiu-Jitsu pros brasileiros. Os brasileiros foram... Adaptaram. Adaptaram. Brasileiraram. Aí veio o Alio Gracie, adaptou. Foi o Carlos Gracie, né? O mestre Carlos Gracie. Olha o Gracie. Os caras foram adaptando em tudo, né? E aí se tornou o Jiu-Jitsu brasileiro, né? O Jiu-Jitsu é uma vertente do Jiu-Jitsu ou não? Ou, tipo, tem um pouquinho? Tem um pouquinho, tem um pouquinho. A gente começa a treinar, basicamente, quando luta campeonato, a gente começa a treinar em pé, né? Você que escolhe pular pra puxar pra guarda ou não, né? Sim. E a gente começa em pé, ele dando queda um no outro, né? Eu, por exemplo, meu jogo é muito da queda. Eu gosto muito da queda no jogo. Legal. A Austrália entende essa parada do Brazilian Jiu-Jitsu ou eles entendem só... Não, Jiu-Jitsu é Jiu-Jitsu... Entende, entende e valoriza. É. Tanto que eles falam BJJ, tipo assim, de valoriza pra carão. É, na real, por onde eu já passei, eu não vejo ninguém falando só Jiu-Jitsu assim, tipo, referenciando só Jiu-Jitsu, tá ligado? Fala sempre... Eu trabalhei na casa, numa casa tampando uns buracos lá uma vez, e aí tinha um cara, um maori, que ele chegou e falou assim, um cara da Nova Senada, falou... Ah, não sei, eu falei, ah, sou do Brasil. Ele, pô, você é do Brasil? Pô, o Brasil é Jiu-Jitsu aqui, não sei o que, pô, dou aula também, não sei o que lá. Eu falei, pô, eu não treino Jiu-Jitsu ainda, tá ligado? Aí ele, pô, mas eu conheço fulano de tal, conheço ciclano, você conhece? Eu falei, não, mas, porra, da hora, né? Tipo, eu falei, caraca, os caras curtem mesmo o Brasil é Jiu-Jitsu, tipo, é. É, mano, os caras valorizam bem aqui, o Jiu-Jitsu cresceu muito, 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 muito na Austrália. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, cara, assim, hoje em dia a gente tem campeonatos, assim, nacionais e internacionais, que são super organizados, e eu ganho pra ser árbitro, sabe? Já pagaram minha passada pra sair daqui pra Sydney pra arbitrar, já pagaram hotel, tudinho, mais o salário, pra ir pra Melbourne, coisa que nos Estados Unidos já acontece há muitos anos, no Brasil acontece há muitos anos, na Europa acontece há muitos anos, mano, aqui eu cheguei, assim, numa transição, sabe? Tipo, assim, eu peguei já a época, já mais ou menos ficando boa, mas quem tava antes de mim, os caras falam, eles falam, mano, não era pago, era tudo, tipo assim, tudo voluntário, e eu cheguei no profissionalismo do Jiu-Jitsu, assim, agora, nego, eu tenho academia de Jiu-Jitsu, nego, é bem profissional, faz campeonato de Jiu-Jitsu, eu faço um campeonato de Jiu-Jitsu, é tudo profissional, tudo certinho. Legal. Como no mundo todo. Quem que busca o Jiu-Jitsu hoje em dia? É mais a molecadinha? É mais a mulherada? Ou é mais o cara, tipo, qual que é a faixa etária, assim, sei lá? Eu acho que não tem faixa etária, sou bem sincero, eu treino a criança de 4 anos até 60 anos, mano. Tem uma galera muito old school, muito, tipo assim, não, mano, aqui, tu treina comigo, se é seu aluno, você vai falar, se é aluno do Bruno, por exemplo, você vai falar, pô, conheci o Jaca, pô, porque eu vou lá na Gold, vou dar um rolinha com ele, posso, professor? O Bruno vai ser, pelo que eu conheço o Bruno, eu falo, pô, vai, com certeza, dá um rolinha, professor bom. É a mesma coisa, um aluno meu lá, fala, pô, vou pra Brisa, vou ficar um fim de semana lá, treino com quem, professor? Vai lá com o Bruno, vai com o Bob, sabe? Eu vou indicar, porque eu acredito que, eu acredito no meu potencial, tipo assim, então, eu acredito que, se eu mandar o cara lá, e o cara chegar lá e ver o mesmo nível de treino, a mesma qualidade de treino, ele vai voltar pra minha academia mais feliz. Eu acho que se tu segurar, tem gente, tem gente que, às vezes, segura o cara muito na academia dele, porque ele não acredita no potencial dele, então, tipo assim, o cara vai pra outra academia, pô, vou perder meu aluno, vou perder meu aluno. Mano, se o cara saiu da tua academia pra ir pra outra, é porque ele não tinha que falar na tua academia. Sim. Então, mano, eu sou muito dessa, eu acredito que, eu tava falando com a minha namora esses dias, eu vou ter, eu vou ter muitos alunos, mano, eu vou ganhar muito dinheiro, assim, nessa parte de business ter uma academia. Sim. Porque eu sou muito sincero. Aham. Tipo assim, eu tava pensando essa semana, eu falei, mano, será que eu tenho que ser um pouquinho mais chato, assim? Eu falei, mano, não tem que ser. Aham. Tem um garoto que chegou pra mim essa semana e falou assim, mano, eu tô saindo dessa academia aqui, mas eu gosto muito da tua academia, mas eu tô treinando na outra academia, eu tô testando, professor. Aham. Se eu fosse um pouquinho mais, a fala, não, mano, vem aqui, ó, o membership é mais barato pra ti, vem aqui pra bater um kimono, eu ganhei um aluno. Sim. Falei, não, mano, eu quero o seu freedom. Vai lá, vai lá, vai lá. Aham. Se tu gostar daqui, a gente assina o seu membership. Se tu não gostar, vou gostar de você do mesmo jeito. Aham. Aí o cara, pô, mas, eu falei, não, mano, eu não vou ficar, vem, 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 vem. Aham. Vou fazer o meu marketing, se você gostar do meu marketing, é maneiro, mas eu não vou ficar te trazendo pra ti, então, tem a, tem, ainda tem essa, tem poucos, mas é, mas o jiu-jitsu é bem mais tranquilo em relação a, pode treinar aqui, pode treinar lá. Você falou que é capoeira, capoeira puxada, né? Capoeira puxada. É, eu posso tá errado. Uhum. Mas toda vez que eu conheço alguém da capoeira, eu falo, pô, mas conheço fulano, conheço ciclano, ah, o cara não fala com boi, eu tô no ciclano. Falei, mano, o jiu-jitsu, cara, a gente chega nos campeonatos, eu geralmente chego nos campeonatos, falo com geral. Uhum. Trocar outras ideias, tento falar com todo mundo, todo mundo, meus alunos até brincam, mas o aluno fala, pô, tu é famoso, falei, eu não sou famoso, mano, eu sou humilde, tipo, se eu tento, porque, mano, tu não sabe o dia de amanhã. Pois é. Entendeu? Você, qual que é o maior desafio pra você? Porque antes você era professor, você é professor de, de Gil, né? Agora você é empresário e ainda é professor, né? Cara, isso. Você acha que, tipo, vai chegar uma hora que você não vai mais dar aula, vai ter que só cuidar do business? Eu acredito que sim. Porque é muito. Eu acredito que eu não vou sair, você falou uma parada muito legal. Eu acredito que eu não vou deixar de dar aula, mas eu vai ter uma hora que eu vou ter que cuidar só do business e começar a dar menos aula. Uhum. Porque o que atrapalha, se eu treinar, eu não tô treinando tanto mais. Porque se eu treinar, eu não consigo ter, ser duas pessoas. Aí eu não consigo dar aula legal, eu não consigo cuidar do business. Uhum. Então, no futuro, se eu quiser voltar a competir, ah, tem um mundial nos Estados Unidos, eu quero ir, tem que fazer um camp de três meses. Eu vou ter que ter muita gente pra dar aula pra mim e vou ter que cuidar só do business um pouquinho. Isso aí vai acontecer, com certeza. Uhum. Não vou deixar de dar aula, mas vou dar muito, vou dar menos aula, com certeza. Qual que é a idade, geralmente, que um, que nem você faz MMA. É, a idade tem, tipo, claro, chegar numa época que uma idade tem uma importância, mas você acha que, tipo assim, com, sei lá, vamos usar a idade. Tipo, uma idade que o cara começa a pensar, tipo assim, mano, acho que já tá na hora de eu começar a dar uma desacelerada e começar só a dar aula. Tipo, rola essa parada assim? Rola. Você sente que você já tá, claro, você tá um pouco mais cansado, porque a vida num si só, mas, tipo, você também tá grosso, tá ligado? A casca tá grossa, você aguenta muito mais do que antes, mais novo. É bem interessante que você falou que isso aí, você pegar vários, 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 vários sábios, assim, no jiu-jitsu antigos, quando começa a falar sobre isso, o Fábio Gojá fala muito sobre isso, você entender a hora que você tem que parar. No jiu-jitsu você não precisa parar, porque o jiu-jitsu ele vai ter campeonato até você lutar com 80 anos. E você vai lutar com o cara da sua categoria de 80 anos, do seu peso, da sua faixa. Da hora. Assim, tá maneiro. Mas o... Mas você entender que você não pode lutar em alto nível mais, é bem complicado. É bem complicado. Se tu pegar vários caras do jiu-jitsu e trocar ideia com ele, ele vai falar, mano, vou lutar de adulto até... Que o adulto ele vai até 30 anos, né? 29. Mas você é adulto a partir do 18. Então o cara com 29 anos vai lutar com o cara de 18 anos, entendeu? Tipo assim, então o cara... Às vezes o cara tá com 30, a 40, mas aquela luta de adulto com cara de 20 anos. Aí tipo assim, eu... Esse clique demorou um pouco. Tipo assim, aqui na Austrália, lutando de adulto, lutando de adulto, que eu comecei a ver, o tempo é diferente. Uhum. Adulto é 10 minutos. É. O máster era... Era 30 e poucos anos, era 5, 6 minutos. Uhum. Aí eu comecei a... Pô, Bruno, tá de... Pô, tá bravo, tô ganhando aqui, mas mano... Fiz duas lutas, morri. Jaca, é porque você não... Aí ele brincava, ele já, cara... Quando eu ia fazer camp lá com ele, ele falava assim, te treinava três vezes no dia, não sei o quê, pô. Tô cansado. Ele falou, claro. Pô, tu... Tipo assim, na época, vamos dar exemplo, tu tem 35, tu não tem mais 25, mano. É. Você luta com menor disposição lá, o cara tá no pique, né? Tá. É, mano. E a correria da vida dele é um pouco diferente. É. Você vai lutar um campeonato mundial de máster, por exemplo, que é os caras acima de 30 anos, tu vai lutar com um cara que provavelmente tem uma família, tem dois, três filhos, tem um business, tem um trabalho, é um empregado e o jiu-jitsu pra ele treina todo dia à noite ali. Mas tu vai lutar com um moleque de 20 e pouquinhos anos de faixa preta? É o que ele faz o dia todo. Uhum. Ele tá treinando preparação física de manhã, de tarde ele faz drill, aí de noite ele faz de rola. Uhum. Então, tipo assim, é bem complicado o nível. Então, tipo assim, é muito difícil entender no jiu-jitsu que você não vai lutar mais em alto nível. Uhum. Entendeu? A cabeça do atleta, mano, é, vai, vai ficar pirando. Vai te querendo. É triste, é triste, é triste. Você sabe que é doloroso, tipo assim, caraca, eu vou ter que dar uma desacelerada aqui. É triste, é triste, com certeza. E é, tem muita gente que, que não consegue, aí vai pro campeonato e bate, não, vai de novo e bate, não, aí perde, não sei o que, aí fica mal de cabeça. Sabe que o Anderson Silva é um bom exemplo desse? Tipo assim, que ele foi uma lenda por muito tempo, cara. O Anderson Silva, tudo bom é o que você fala. No MMA, eu acredito que até os 40 anos, dependendo do seu, do seu biotipo, dependendo do seu organismo, de repente você ainda consegue lutar, mas eu não acredito que de repente em alto nível, cara, assim, vai ser bem, mas o Anderson Silva é, o Anderson Silva, ele é um caso à parte. Ele é, tipo assim, ele faz coisa que ninguém faz, vamos dar exemplo assim. Então, ele pode continuar, ele pode ver que ele não tá a mesma coisa, mas ele ainda vai nocautear um aqui ou outro. Se botar um mais ou menos ali, ele vai dar um. Ele passa o carro. Entendeu? Porque ele é a diferença. O, como que é o Gil na Austrália, assim, pra quem quer, pra quem quer começar? Ou então pra quem já tá e quer começar um business? Cê acha que tem mercado pra todo mundo? Cê acha que tem mercado pra, tipo, pra quem tá querendo começar assim? Tem, mano. Eu acho que tem, 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 tem mercado pra todo mundo. Eu acho que tem muito que crescer, cara. Tem muito que crescer, tem muita cidadezinha pequena. Tem muito, cara, eu digo assim, de, de Gold pra cá. Aham. Tem vários lugarzinhos. Aham. E não tem, é. Não tem nada. Não tem nada. E tu pode abrir uma academia de Jiu Jitsu, cara. Porque uma academia de Jiu Jitsu, se você pensar bem, dependendo, dependendo onde você, você tiver, é, e do tamanho do, do seus custos, qualquer 150 alunos, que não é difícil, mas também não é fácil. Aham. Acho que você consegue adquirir isso em um ano ou dois anos, se você trabalha bem. Aham. Você paga as contas e paga suas contas, entendeu? Então, tipo assim, não é tão difícil. Aham. Então, tipo assim, eu acredito que tem muito espaço pra todo mundo. Aham. A galera que é faixa preta, que é faixa marrom, que pensa em dar aula de Jiu Jitsu, tem que dar. Eu, 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 eu digo que às vezes a gente como, é, empresário e, e faixa preta seria, eu, eu, eu deveria ser a primeira pessoa falando, não, mano, tá busy. Ó, vai. É. Não, eu sou totalmente contrário. Aham. Mano, não fala, não fala da boca pra fora. Vai lá, mano. Abre a tua academia, mano. Aham. Porque eu acredito que, eu acredito que o cara, quanto mais academia de Jiu Jitsu tiver na Austrália, quanto mais academia de Jiu Jitsu na Gold Coast, pra mim, é melhor. Ó, pra ser bem sincero. Eu vou falar, por quê? Porque esse cara vai tá levantando a bandeira, mas esse cara vai tá fazendo um trabalho bom, que vai me forçar a fazer o meu trabalho melhor. É, é. E eu vou ficar brigando com ele, sacou? É uma concorrência saudável, né? É, mano. É isso. Tipo, tem gente que, ah, pô, tu abriu a academia do lado da minha, não falo mais contigo, não. É. Tipo assim, mano, eu, eu quero cada vez do lado da minha, vamos ver, mano. Tipo assim, eu posso falhar e morrer, mas eu não tenho uma chance. É. Entendeu? Quem, quem que pode abrir uma academia de Jiu Jitsu? Marrom não pode abrir, né? Ou pode também? É, eu não, eu não, eu sou, eu não falaria pra não abrir, mas eu não acho legal. Uhum. Eu acho que um faixa marrom, é, é complicado, porque vai ter faixa marrom melhor que faixa preta dando uma aula, vai ter faixa marrom melhor fazendo business do que faixa preta. Uhum. Mas, tipo assim, tem faixa preta que não vai ser melhor que esse faixa marrom, mas, assim, eu acredito que pra dar, pra abrir uma academia, eu teria que ter sempre um faixa preta. Sim. Porque, até porque, que pra você graduar um outro faixa preta, pra você fazer graduação, você, pra você graduar um faixa preta, você tem que ser faixa preta acima de três graus. Então, tipo, pra você graduar um faixa marrom, tu tem que ser um faixa preta. Uhum. Então, tipo assim, tu for faixa marrom, tu vai graduar um faixa marrom? É. Então, fica um pouco meio estranho, sabe? Mas, eu acredito que, que tem muito, muito faixa marrom muito melhor que faixa preta dando aula aqui, mano. Eu tenho um aluno que ele é, mano, é assim, faixa marrom e dá uma aula melhor que muito faixa preta. É. Você acha que os australianos aqui, os moleques australianos que começam no jogo, eles são garrudos igual os brasileiros, assim, tipo, você acha que o, vamos falar assim, você acha que a, o terreno, que no Brasil a gente tem, bem ou mal, tem lugares lá que são, tipo, o esporte salva, né? Você vê que o esporte, ele, ele abre a mente por umas paradas, ele tira de alguns lugares que, né, que não são próprios pra algumas pessoas. Claro, claro. Você acha que aqui, pelo fato de ser um pouco mais tranquilo o terreno, né? Eles enxergam da mesma maneira, eles têm a mesma garra que a gente tem lá? Não. Não, não tem a mesma garra que a gente tem. Uhum. Não vai ter a mesma garra que, por exemplo, eu que saí da favela no Rio de Janeiro, uhum. Pra morar aqui, não vai ter a mesma garra. A galera, a galera um pouco mais, tipo assim, ah, é maneiro essa aqui, deu legal, maneiro, se não deu legal, ou tem que ser mesmo os, dele mesmo, o moleque é de garra, tipo assim, o moleque quer ser alguém. Uhum. Mas não tem, não tem essa garra de, porque eu acho que é, é, é muita, é muita facilidade pra eles, mano. Sim. Eu digo que a Australia a gente vive numa bubble, né, tipo assim. Sim. Se tu ver o mundo todo, mano, aqui tá maravilhoso, tá doido? Tá linda, né? Covid é um exemplo. É, mano. Quanto que custa uma aula de jiu-jitsu? Tipo, uma membership ou sei lá, quantas vezes a pessoa faz jiu por semana ou por sei lá, quanto que custa? Qual que é o valor? Então, geralmente as academias mais próprias, assim, vamos dizer assim, que tem uma timetable full, porque tem muita academia, que ela é uma academia de MMA e tem duas, o professor que dá aula de jiu-jitsu duas vezes por semana. Ah. É, tem a academia que é uma aula de Muay Thai, aí o professor vai lá e dá, e os caras contratam um carinha pra dar aula três vezes por semana. Não tem um programa full de jiu-jitsu, essa é a diferença. Ah, entendi. Tem a academia que, tipo a minha, é um programa full de jiu-jitsu, tem jiu-jitsu todos os dias, pra todas as idades, beleza. Ah, ah. Mas tem a academia que o carinha só vai ali duas, três vezes na semana, paga o casual e vai dar aula. Mas geralmente é, uma academia full de jiu-jitsu é entre 40 ou 50 dólares, vou botar aí criança entre 30 a 40, adulto 40 a 50 por semana. Por semana. E treina quantas vezes? Aí, geralmente, como a timetable é full, o cara pode treinar todos os dias, pelo menos duas ou três vezes por dia. Ah, o cara pode ir quantas vezes ele quiser? Porra, compensa demais. O cara pode ir de manhã, de tarde, de noite. Sei, da hora. Criança todos os dias também. E como faz pra você, por exemplo, professor, né? Mano, dá aula, dá tanto tempo de aula assim, cê não cansa? Pra caramba. É tipo, imagino você, tipo. As academias são quantas? Manhã, tarde, noite? Minha academia, ela é todo dia, pro adulto, todo dia, duas vezes por dia. Por dia. Ou é meio-dia às seis horas, ou é seis horas da manhã e seis horas da noite. Caramba. Criança três vezes por semana no momento. E ó, seis da manhã tem gente. Seis e meia. Seis e meia da manhã às vezes tem quinze cabeçando tatuagem. Caramba, da hora. É italiano, mano. Caralho. Eu imagino que cê cansa porque, mano, querendo ou não, você tá lá na atividade, né? É, mano, cansa. Mexendo, pulando, abaixando, né? Fazendo todas essas paradas, mano. É a mesma coisa que o cara que trabalha na obra, sei lá, cansa igual, né? Eu acredito, eu acredito, tava conversando isso aí com uma aluna minha há uns dias atrás. Eu acredito que cansa mais mentalmente e espiritualmente do que às vezes fisicamente. Porque tu vai... Por que o mentalmente? Porque tu tá lidando, tu tem que tá sempre vendo quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado e falando com um falando com o outro. Espiritualmente, você lida com, vamos botar assim, é, cargas positivas e negativas a semana toda. Aham. Cê tá entendendo? Tipo assim, digamos que, pô, teve um problemão, tá, tá, cara, pô, tá, aí, tá, mano, tá, a carga tá aqui, ó, tua área tá, mano, que vida ruim, mano, que vida ruim, que vida, tu tá aquela coisa pesada. Tu vai, tu entra pra treinar, tu vai passar aquilo ali pro professor. E aí, cê tá entendendo? Tipo assim, essa conexão às vezes é o que deixa o professor pra baixo. Eu converso com alguns amigos, que dão aula também, e eu falei, mano, essa semana eu tô pra baixo. Eu falei, mano, dá uma rezada aí, sabe, tá ligado? O que que negada faz pra, por exemplo, igual, essa parada aí que tipo, afeta realmente, afeta psicológica, né? O que que cês faz pra desestressar assim? Tem alguma coisa? O que que cê curte? O que que cê curte fazer? Ah, mano, eu vou te falar, o que o que eu mais curto fazer fora do jiu-jitsu, cê cês sabe o que que é, é o pagode. Pagodinho, é, pagodão. É, tipo assim, o que eu mais curto, eu sou muito caseiro, eu adoro ficar em casa vendo filme e, tipo assim, quando eu tô off, não tô treinando, que eu posso tomar uma cervejinha, toma uma cervejinha, toma um drink, fica em casa ali, de boa, eu gosto muito de ficar em casa. Eu não, eu queria ser mais praeiro, aquele que tá com a praia, não, eu gosto de ficar em casa. E tu tá do lado da praia. Eu tô do lado da praia, eu passo meus churrasquinhos, passo meus churrasquinhos, vou na minha casa, eu gosto de ficar ali com meus filhos. Pagodinho, pá. Mas pra sair, pra sair a noite, o que desestressa, não tem melhor que vai lá fazer um samba com a galera do Samba Brisa. Você curte um sambinha, né? Então, tu toca o que lá? Eu toco percussão geral, porque eu fui criado dentro de roda de samba, né? Tipo assim, a minha vida, ou eu era pra mim ser músico e seguir uma carreira e viver disso, ou era pra mim ser lutador e professor. Na real, quando eu tinha meus vinte e poucos anos, eu tava com a minha percussão toda comprada já, eu tinha conga, eu tinha tudo, um monte de coisa, eu tinha comprado uma cuir, que tava aprendendo a tocar cuir, tava meio que tipo assim, agora a minha, aí começou a banda que eu tocava, mas começou os outros me chamarem pra freelance, né? Tipo assim, Jaca, pô, eu preciso de um percussonista. Aí na época eu comecei a fazer percussão com o Mumuzinho. Que Mumuzinho? Caralho, Mumuzinho. O Mumuzinho, velho. É. O Mumuzinho, velho, velho. Aí na época eu comecei, fiz um, dois shows com ele, eu e o meu, eu digo que é meu irmão, perdeu muito contato de não se falar mais, tá sempre pro Instagram, essas coisas, que é o William, que toca rebola do Mumu até hoje. Uhum. A gente começou junto com ele, você vê o menino que até parece pouco meu, que toca rebola, é o William. Da hora. E o William começou ali, começou ali, aí daqui a pouco aí eu tive uns problemas, aí na época meu pai faleceu, blá 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 blá. E o meu professor Bruno falava, mano, a música não tá te levando a lugar nenhum, porque tu tá perdendo noite de sono, não conciliava. Sim. Eu, pô, eu trabalhava o dia inteiro num emprego normal, numa oficina, aí ia pro treino de jiu-jitsu aí de noite, tocava, no outro dia de manhã tinha que trabalhar, aí chegava no treino no outro dia, mano. Não rende. Não rende, né? Sim. Então o jiu-jitsu não tava conciliando com a música. Uhum. Aqui concilia, que é pouco, né? Uhum. O jiu-jitsu era muito, tocava quase todo dia, ele tava ganhando dinheiro com isso. Uhum. Aí foi a hora que eu, na época, eu me separei da minha esposa, da minha primeira esposa e tal, tipo, ah, mano, vou vender tudo. Música não tá dando certo, mas pra mim eu vou focar no jiu-jitsu, vou focar. Aí foi onde eu vendi tudo, mano. Uhum. Aí fui pro lado do jiu-jitsu. Mas aí fui, viajei o mundo todo, aí fui, fui, viajei pro outro lado do mundo, quando cheguei aqui. Toma, de novo. É por causa do jiu-jitsu, eu tava tocando, tava, eu dava aula pro menino que mora em Barão. Uhum. Que até hoje ele morava em Gold, que é o Japa, que é o, seria legal se trazerem aqui um dia falando de música, porque ele foi um dos pioneiros, assim, mais ou menos do samba, antes do Eden chegar e tal, antes da galera. E foi, até a história engraçada, né, que eu tava, a gente tava fazendo um mobile, aí minha namorada tava, tava conversando, que eu falo que o Eden me cantou, né? Eu tava tocando com esses caras, como ele falou aqui, que ele ficava saindo, ele ficava, hum, esse maluquinho ali toca legal, hein? Ó, aquele ali toca legal, hein? Dá teu telefone aí. Ele era o leiro, né? Aí eu dava aula em Barão também esse meu, esse, esse, esse menino que foi o pioneiro, que é o Japa, que era um japonês só a cavaco, se perguntar, a galera sabe quem é. Uhum. Ele, pra japonês brasileiro, aí ele começou a treinar jiu-jitsu comigo lá. Ele já era faixa azul, foi lá, começou a treinar jiu-jitsu comigo, aí teve um dia que ele, pô, vou tocar aqui, não sei o que, não sei o que lá, falou em Gold, falou, maneiro, pô, muito tempo que eu não toco pagode, mano, queria voltar a tocar. Aí ele, como assim, Jaco? Tu toca pagode? Pô, qual é a pra pessoa? Aí eu falei, é, toco sim, mano. Aí, vou te levar na parada, quero ver isso tocar mesmo. Aí levou. Aí eu ganhei o espaço, aí toquei, aí ele tinha um surro, aí toquei o surro, aí ele, pô, tu toca de verdade, né? Aí fui tocando com ele, tocando com ele, aí tava no Down Under. Aham. Ali, aí eu tava tocando, surro, se eu não me engano, aí o Ed apareceu, ele ficou me olhando, me olhando, me olhando, me olhando, me olhando, aí falou, mal, toca direitinho, toca direitinho. Aí no final, ele, pô, mano, prazer, eu sou o Ed, não sei o que, cheguei aqui há pouco tempo, pô, eu tenho umas farades pra fazer, posso pegar o seu telefone? Aí eu falei, pode. Aí pegou o meu telefone, velho. Da hora, né? Aí vai ali, mano, velho. Pá, do Missão, né? Aí ele, pô, foi montar um samba brise, e tipo assim, eu acho que eu sou a segunda formação ali do samba brise, assim, assim, da galera, aí tinha um torrado, tinha a galera, comecei a tocar, tocar, tocar. E é um bagulho que você faz de coração, né, mano? É um bagulho que você... É, porque eu comecei a tocar pagode, eu tinha... Meu pai, era aquela historinha do meu pai, tocava percussão, jogava aquele futebolzinho de domingo, parava num barzinho, tomava uma cerveja e churrasco, o cara fazia um barulho. Tinha um cara do cavaco, tinha um cara... Aí eu fui, dali eu fui, fui aprendendo, né, cara? Aí cheguei aqui, pô, hoje em dia, vivo do que eu amo, que é o jiu-jitsu. Sim. E o meu hobby é fazer o que eu amo, que é a música, não tem o que reclamar, né? O que que, quando você chegou aqui na Austrália, você passou algum perrengue, alguma coisa? Ou pra você foi, tipo, tão natural, assim? Porque, meu, você já tinha vivência nos Estados Unidos. É. Né? Você já veio praticamente com um sponsor, né? Você já veio com um emprego. Qual que foi o seu perrengue, sei lá, que você passou, assim, alguma coisa, tipo, alguma situação que você... Eu acho que o... Eu acho que não se considera o... Tipo, seria até um pouco ruim falar que eu passei perrengue em consideração com outras pessoas que passaram perrengue, sabe? Isso, é. Cada um tem o seu perrengue, né? Porque eu vim já com visto, já vim com isso, com aquilo, já vim com salário, vim tudo bonitinho. Já tinha morado em outro lugar, já falava o inglês básico, já sabia me comunicar. Ah, então... Sabe, tem gente que chega aqui sem falar nada, e eu cheguei nos Estados Unidos sem falar nada. Aham. Mas eu acredito que o perrengue pior de todos foi chegar aqui achando que ia ganhar X e não ganhava X. Aham. Entendeu? Ponto, vai ganhar R$1.500. Mas era... R$700 era só do Tex. Caraca. Eu não sabia. Tipo, era uma parada assim, sabe? Nossa, puxa muito. E quando eu ia, quando eu recebia por semanal, aí eu pagava R$300 de aluguel. Caraca, já era caro mesmo? É, R$300 de aluguel, aí pagava R$200 pra fazer compra, que era eu, a minha esposa e o moleque, o Lucas. Aí, mano, quando o final a gente tem dinheiro pra sair, não. Cadê a grana, cara? Aí esse foi o perrengue. Aham. E aí sem dinheiro, aí os caras começaram a descontar, ah, te dei um carro, agora desconta tal, desconta tal, desconta tal. Isso. E começou ali, né, mano? Eu falei, não, mano, tipo, esse foi o perrengue e eu acredito que o outro perrengue foi a residência. Tipo assim, a chatice de tanto documento, mas eu acho que eu não passei... Eu passei muitos perrengues de aquele, tipo, mano, chegou, pagou as contas todas, sobrou R$50. Então, beleza, vamos comprar um miújo, vamos comprar o refrigerante do mercado, que é um dólar. Vamos comprar água e vamos viver assim uma semana. Vamos comprar uma coisa mais barata, R$50 era a nossa compra, tipo, a gente vivia ali. Não, uma puta correria, né? Mas em compensação, mano, eu morava... Eu andava atrás de um rio que era lindo, que era em Brunswick Head, e eu andava e tinha uma praia linda. Tipo assim... É... Balanceava. Mas mesmo assim, é uma coisa, cada um tem uma correria diferente, né? Tem gente bem pior, mas tipo assim, essa foi a... Isso foi bem... Marcou, marcou, é, marcou. É, cara, bem ou mal, tu tava, tipo assim, tu veio com ela, né? Sim, sim. Veio com ela, mas a sua família inteira tava lá no Rio, né, mano? Tipo, bem ou... O pessoal pensa que, não, mas tá com alguém, mas, mano, a distância da família, dos amigos e tal, do ciclo que você tinha lá faz diferença pra caraca. Caramba. E qual que foi a diferença das correrias, por exemplo, aqui e dos Estados Unidos, quando você foi que você não sabia nada, né? E era, tipo, tudo novo. Mano, eu não vou mentir pra ti. Eu, quando digo que eu sou... Eu viro e mexo, eu falo que eu sou abençoado pra caramba e não posso reclamar. Nos Estados Unidos, eu fiquei na casa do meu professor, que a mulher dele falava inglês, que era brasileira, que era uma super... Pá, gente boa. E ele também. Então, tipo, assim, eu não tive correria, tipo, assim, eu cheguei num lugar e eu aprendi a falar inglês com eles, eu tinha uma comida, eu tinha tudo. E, tipo, assim, ali eu não passei muita correria, tipo, assim, eu não passei muito perrengue, porque, no ruim de tudo, eu não cheguei aquele cara, acho que eu passei mais perrengue aqui do que lá. Tipo, assim, eu não tinha ninguém, eu tinha aquele cara que, mano, eu era um pai. Deu tudo errado, qual é, pai? Tem dinheiro aí? Ah, jacaré, toma aqui. Entendeu? Então, tipo, assim, eu não vi muita correria nesse ponto, não posso dizer que eu passei muito perrengue nos Estados Unidos, porque não passei, mano. E entre Estados Unidos e Austrália, o que que você curtiu mais? Tipo, de modo geral, assim? Cara, a qualidade de vida australiana é 100% melhor que a do americano. É mesmo. Depende de onde você vive, assim, acho que a qualidade de vida... O meu professor, ele veio pra cá antes de eu vir. Aham. E depois ele foi embora, mas ele veio só pra dar aula mesmo, essas coisas assim, e foi embora. Quando eu trouxe ele de volta depois de 10 anos, ele veio pra cá, eu trouxe ele porque a gente é igual a Aliança e a Lemos. O Bruno, o Bruno é Bruno Lemos, academia, né? Lemos Jiu-Jitsu, mas ele é afiliado à Aliança. Aham. Então, a Gold Coast Jiu-Jitsu, eu tenho a gente afiliado à Lid. A Lid é do meu professor e eu sou Head Coach aqui na Austrália. Sim. Tem várias outras academias que são Lid também. A Virtua Lid, aí outras academias. Eu tenho afiliado em New South Wales, que é Koff, Sidney, é Ponto McQuarrie. Os caras são Lid. Aham. Então, tipo, o lance, tipo assim, lá dos Estados Unidos, era tipo, eu não tinha muita correria. Tipo assim, eu vivi uma vida, tipo, de boa, mano. Vida de atleta ali, na real. É, mano. Acordava de manhã, treinava e dava aula com ele, gava um dinheirinho. Ela dava campeonato aí, gava mil prata aqui, gava 500 ali, ia fazer uma arbitragem. Sim. E mandava dinheiro pra minha mãe, entendeu? Então, tipo, não era muita... Quais foram os campeonatos mais, tipo assim, sei lá, tops, assim, que você pegou, assim, tanto de dificuldade quanto de quantidade, assim, de, sei lá, de importância, vamos falar assim? Cara, o mais, o mais, eu acho que o mais difícil de todos, ah, cara, eu acredito que... foi o Mundial Nogi, que eu consegui ganhar, consegui ficar em terceiro na categoria, no absoluto. Acho que foi a melhor fase da minha vida, assim, eu tava bem, bem, faz uns três anos isso. Mas foi bem difícil, tipo assim, quando eu lutava com os caras, era só pedreira, né? Mas você, era... O cachê de MMA, pra lutar MMA aqui na Austrália é bom? Ou é... não é bom? Não. Estados Unidos é melhor? Também não. Também não. É ruim? É ruim. Depende, depende de onde você fica, né? É, depende do show que você for. Tipo, que nem, se falar, é, tipo, Bellator, UFC, aí já é melhor. Aí os caras já tem, provavelmente, já um piso de 5 mil. Então, voltamos aqui, galera, mais uma vez, pela, sei lá, terceira vez, peço desculpa, por você também, Daniel, né? Não é de boa. Não é? Não é programado, mas infelizmente acontece essas paradas. Você continua aí, brigadão. A gente só parou uma falha técnica e a gente tá de volta. Agora a gente vai para as perguntas, confere. Abriu a pergunta no Instagram, né? Vamos lá para as perguntas. Vem aqui, tem uma galerinha aí. Ô, produção, manda pra nós aí também. O... Pra quem estiver ouvindo aí. My secret I don't know. My secret I don't know. É, é essa? Tá. Como foi a decisão de morar na Austrália? Como foi a decisão de morar na Austrália, como eu disse pra vocês, foi tudo orgânico. Não foi nada... Eu tava treinando e perguntaram se falava inglês e aí quando eu fui vir eu tava aqui na Austrália. Não foi nada, eu vou morar na Austrália, meu sonho, nada. Na real, eu nem sabia que aqui a gente dirigia do lado contrário. E sabia que eu não cheguei aqui. Eu não entrei embora pra ir, mano. Isso daí não me pegou de surpresa, não. Mas só que a hora que eu cheguei aqui eu falei, caralho, mano, como que dirige aqui? Eu quebrei um retrovisor. Eu bati a mão direto na porta pra trocar de barra. Trocar de barra. Vamos lá, tem uma versão aqui do Bruno Mauran. Se ele sabe um pouco como funciona o boxe na Austrália. Cara, o boxe é bem popular na Austrália, é bem grande. Sério? É, mano, tem, mano, tem vários lutadores bons aqui. E um evento de boxe quase todo fim de semana e parada bem grande. Acho que o boxe é bem, bem grande. O strike em si, assim, a luta em pé, o Mai Tai, o Kickbox e o Boxe é bem grande. Se um dia quiser vir pra Austrália, vai ter academia de sobra pra treinar amarradão e com nível alto. O MMA você tem que ter, tipo, é um mix de artes, né? Então você tem que ter, por exemplo, a base geralmente é o quê? Tipo, é o Mai Tai, que é pé em mão, Gil, o Boxe entra. Tipo, tem algum lutador que, tipo, vem do Boxe e tal? Tem, tem, tem. Tem alguma luta específica que todo mundo tem que ter? Tipo, o Gil é indispensável, né? É, sim. Tipo, o Boxe entra nessa lista também dos índices pensáveis? Sim, sim, sim. Acredito que teria que ser o Boxe, o Mai Tai, ou o Kickbox, no caso, o Jiu-Jitsu e o Wrestling. Wrestling. Tem que ter um Wrestling, porque de repente o cara lutou do Jiu-Jitsu, mas o cara joga muito por baixo, né? Com as costas no chão, o cara não sabe derrubar ninguém. Sim. Mas o cara fizer um Wrestling, tipo assim, mano, é a chave. É a chave. Tem que saber derrubar os outros. Da hora. Na Austrália dá pra viver de esporte? Dá, cara. O Vitor Matheus perguntou aqui. Dá, dá pra viver, dá pra viver. Eu tenho muito orgulho em dizer, e não é arrogância, não, tenho muito orgulho em dizer que em nove anos de Austrália que eu vou fazer agora, eu sempre foi o meu primeiro trabalho. Olha, eu toco, eu sou da música, mas é o meu hobby, me ajuda financeiramente, claro, mas o pico ali, a parada, é a luta. É a luta, é a luta. E já fiz segurança algumas vezes na minha vida ou na outra, mas é a luta. Vivo, pago de todas as minhas contas com o Jiu-Jitsu. Na hora, na hora. Qual é o nível de competição em comparação com o Brasil? Cara, o nível de competição em comparação com o Brasil a gente tá bem atrás ainda. Sério? A gente tem muito, a gente tem muito australiano despontando. Tem o Levi Jones, que é um grande moleque de Sydney, que mora nos Estados Unidos agora, que já ganhou pan-americano. A gente tem o Craig Jones, que mora nos Estados Unidos agora. A gente tem o Lackley Jowes, que ele foi em terceiro na DCC, que é um dos maiores campeonatos de luta sem kimono do mundo, né? O mundial sem kimono, vamos falar assim. Tem muito, 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 sabe? Tipo assim, eu acredito que a próxima, daqui a 10 anos, entre 10 e 20 anos, a gente vai ter campeões mundiais de Jiu-Jitsu australianos. Porque eu vejo a geração crescendo muito. Mas, assim, eu acredito que, se eu botar em números, vai ser Brasil, Estados Unidos, ou pode estar empatado ali. Aí vem a Europa, né? Que tem muito dito na Europa. Aí depois a gente vai falar de Ásia, aí depois a gente vai falar de Austrália. Bem ou mal, cara, tu pensar que tu vai falar do país, tá? Mas quem dá aula do BJJ é o brasileiro, né, velho? É. Cara, assim, eu vou concordar e descortar com você. Eu tava pensando exatamente esses dias. Tem muito professor que foi, claro, que foi graduado por faixa preta. E é australiano, que dá uma aula maravilhosa. E é lutador bom pra caramba. Mas ainda tem um pouquinho dessa, um pouquinho desse preconceito. Até o gringo vai chegar na academia, aí vai falar, pô, o professor é australiano? Ah, não vou treinar contigo, não. Eu quero treinar brasileiro em Jiu-Jitsu com... Mas só que cresceu tanto que o brasileiro já passou pra aquele gringo, e aquele gringo já aprendeu o suficiente pra dar uma aula magnífica. E esse gringo vai passar pra outro, e daqui a pouco vai ter um monte de faixa preta sinistra australiano, mano. Tá, vamos lá. Ah, e perguntei como é viver de luta na Austrália? Cara, é bom, cara. Eu acho que se você se dedicar e fizer a coisa certa, e, sabe, ser digno, ser honesto, fazer as coisas certas, eu acho que, cara, é tranquilo. Acho que, dependendo da graduação que você for, ou, dependendo da experiência que você for, você vai conseguir viver bem disso, mas se você for um menos graduado, de repente, pode galgar. Tem muitos amigos que eu conheço que o moleque chegar aqui de faixa azul, tão quase de faixa preta, e já dão uma aula. Na hora. Esse brother que pergunta, ele é um... Ele é... Ele é um competidor de Jiu. Ele já entrou na época no MMA também, mas não sei por que motivo ele não prosseguiu, mas no Jiu ele já tem bastante... Ele tem bastante títulos também, sabe? Tipo, já se viu algumas propostas legais e tal. E ele tem essa vontade, por exemplo, ele já ganhou bastante campeonato ali na América do Norte, América do Sul, foi... Se eu não me engano, tá em Portugal também. E ele tem essa vontade de vir pra cá. É... Pegar o... É o Oceano? É o Oceano que tem algum... É o Pan Pacífico. O Pan Pacífico. É, então ele tem essa... Esse tesão de vir pra cá. Ele tava muito, tipo, ele perguntou bastante, assim, como funcionava e tal. Felizmente, eu comecei o Jiu agora. Eu não sei muito se é errado. Cara, ele... O Pan Pacífico já não tem há dois anos, né? Porque é a ABDGF que faz, que é a maior confederação que tem. O mais importante. E ela é baseada na América. Na Califórnia. Então, eles não conseguem... Eles têm que mandar, no mínimo, duas pessoas ou três. Um chefe de arbitragem, um outro e o outro ali, pra fazer o campeonato acontecer aqui. Eles não podem vir por causa do Covid. Ah, pode crer. Acredito que ano que vem vai voltar ao Pan Pacífico. Mas ele, se ele... Nos últimos três anos, teve o Pan Pacífico, mano, era gigantesco. A maior galera vinha da Ásia, vinha do Brasil, vinha dos Estados Unidos pra lutar aqui. É uma competição... Tipo assim, é... O prêmio é consideravelmente bem? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro? É, não tem dinheiro. Caraca, mas aí conta, tipo... Porque tem a pontuação, né? Sim, sim. Esse, tipo, tem campeonato que pontua mais do que outros? Ou todo mundo tem... Tem, tem, tem. Assim, é mais o título em si, né? Tipo assim, se você ser campeão do Pan Pacífico, Tipo, é bom pra ti, pro seu currículo. Pra dar um seminário, pra você abrir uma academia. Tipo assim, quando você falar em título, é bom pra ele. O cara é campeão do Pan Pacífico. O cara é campeão mundial. Se ele pensar bem, se o cara conseguir lutar... A gente fala que é o Grand Slam. Mas não nem inclui o Pan Pacífico, né? Na real. O Grand Slam, ele é quando o cara consegue ganhar o nacional no seu país. Se tá na América, o americano. Se tá na Austrália, o... Aí ele ganha o Europeu, que é em Portugal. Que provavelmente ele deve ter lutado o Europeu em Portugal. Ele ganha o Pan Americano, que é nos Estados Unidos. E o Mundial nos Estados Unidos. Os caras conseguem fazer isso. O cara é o peca das galáxias. E teve gente, muita gente que fez. Na faixa preta, então... Nossa, mano. Tu tem os quatro? Não, eu nunca ganhei o Mundial da WGF. Eu já ganhei o Mundial do Naga nos Estados Unidos. Eu já fiquei... Eu tenho... Já fiquei duas vezes em terceiro lugar no Mundial da WGF. No Nogui, já. Já tenho duas medalhas de terceiro na Copa do Mundo no Brasil. Caraca, verdade. Mas o Pan Pacífico aqui na Austrália eu já ganhei, se eu não me engano, cinco vezes. O pessoal fala bastante de Dubai. Não tem umas paradas... É, mano. Acontece uma cena forte em Dubai? Muito grande, mano. É muito interessante o que aconteceu em Dubai, né? O filho do Sheik, ele era sedentário, mano. E era um gordinho, assim, não queria saber de nada. E quando os caras levaram o Jiu-Jitsu pra lá, os caras faziam um campeonato chamado Abu Dhabi... O Abu Dhabi não... O ADCC. E os caras começaram a se envolver com isso. Então eles pagavam... Ainda tem o ADCC até hoje. Pagavam os caras pra lutar lá em Dubai. Não é nem Abu Dhabi, lá em Dubai. Mas é tudo um perto do outro. Sim. Aí os caras foram e... Eles gostam muito do Renzo Grace, muito do Zé Mário, dos carinhas ali, bala... Aí os caras foram... Começaram a introduzir o Jiu-Jitsu em Abu Dhabi. Só que aí os caras começaram a ensinar o Jiu-Jitsu. O Carlão, ele ensinou o Jiu-Jitsu pro filho do Sheik. Aí tirou o filho do Sheik do sedentarismo. Só o Sheik amou aquilo. Agora vai ser Jiu-Jitsu pro mundo... Caraca, carai. Agora tem Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, não. Nas escolas, tem Jiu-Jitsu em Abu Dhabi. Nas escolas também. Aí foi tomando meio que aquela parte ali, Abu Dhabi, Qatar. Foi tomando tudo, mano. Tem vários amigos que moram no Qatar. Olha, Abu Dhabi, olha, tem Dubai. Tudo dando uma aula de Jiu-Jitsu. Caraca, dá boa. Os caras levavam, mano. Mas tem muito... Tem brasileiro. Lá a grana rola legal, tipo, campeonato. Rola, eles fazem um campeonato que é o Mundial de Abu Dhabi. Que é o campeonato que é o Abu Dhabi Pro. E eu ganhei até uma seletiva aqui. Eu ganhei no meu primeiro ano daqui, eu ganhei a seletiva do Abu Dhabi Pro, que eles faziam todos os continentes, quase todos os... Todos os países, se você ganhasse a seletiva, eles pagavam pra você ir pra Abu Dhabi. Aí eu ganhei, ganhei na categoria de 94 quilos e eu fui pra Abu Dhabi, de graça. Fiquei uma semana pra Abu Dhabi, morrei, mano. Botei lá, perdi o campeonato, mas ganhei a seletiva aqui, mas perdi lá. A experiência foi massa, né, mano? Mas ali é um campeonato que realmente, tipo, é só o... Só o sinistro. Só o sinistro. Fiquei andando no... Fiquei no melhor hotel, fiquei no melhor comida. E ficava, tipo, a saia do quarto e tu via, tipo assim, o teu ídolo ali, tipo assim, o Marcos Boucher. Aí tu ia treinar num tatame assim, tinha só o sinistro, né? Tipo, cara... Olha isso, né, cara? Olha o que eu estou, né? Mano, os dias estão proporcionando umas paradas muito loucas, né, cara? Muito maneiro, mano. Caralho, gigante. E muitos amigos, foi engraçado que muitos amigos, um morava nos Estados Unidos, um mora em Portugal, e os caras foram ganhar na seletiva, a gente foi se ver em Abu Dhabi, sacou? Que barra, que barra, que barra, mano. Tá, vamos lá. Aí o Vitor Félix pergunta aqui se o jiu-jitsu aqui tem muitos praticantes. Muitos. Que a gente já tinha falado, né? Tem, tem. Tem a galera, assim, se quiser vir pra cá pra viver do jiu-jitsu como faixa preta, vai ser correria, mas, mano, tem muita academia que precisa de professor pra dar aula ainda, e tem muito espaço pra todo mundo. E ele completa perguntando, como foi a mudança de treinos aí na gringa? Tipo, mudou muito ou manteve a alimentação, essas paradas assim, tipo? Ah, eu acredito que não mudou muito, não. Acho que, acho que eu tenho uma filosofia que eu digo que, mano, tu vai treinar em qualquer lugar. Eu cheguei aqui, eu ganhei os maiores campeonatos da Austrália sem ter, sem nenhum graduado pra treinar comigo. O dono da academia era faixa azul, todo mundo era faixa branca, todo mundo começou a treinar. Ou treinava em um ano. E eu, como que eu ganhei todos os campeonatos? E os outros caras na academia dele já tinham faixas pretas pra treinar com ele. Então depende muito como você treina, a sua maneira que você vai mudar o seu treino. Faz uma preparação física certa, faz uma corrida certa, pega os garotos novos e, em vez de ficar machucando eles, faz drill com eles. Isso aí depende, sabe? Eu acho que não mudou muito. Acho que, às vezes, você vai numa academia que vai ter um monte de faixa preta que vai te matar tanta porrada que tu não vai evoluir em nada. Mas pra treinar num lugar que vai ter tanta faixa branca que você vai conseguir fazer posição com eles, você vai evoluir muito mais. Tá da hora. Não tem. Cara, então é isso. Agora fala aí uma mensagem que tu deixou pra galera, pai. Ah, cara, eu... Tipo, mais ou menos da vida que eu... Que eu contei aqui pra vocês, minha vida foram muito, muito, muito altos e baixos, né? Tipo assim, eu... Na minha carreira, desde os sete anos que eu comecei na arte marcial, eu tive a oportunidade de assinar com os maiores eventos do mundo. Eu tive a oportunidade de ser campeão dos maiores eventos do mundo no jiu-jitsu, assinar com os maiores eventos do mundo do MMA. E praticamente todas as vezes que aconteciam isso, aconteceu alguma coisa na minha vida. E foi muito difícil por muito tempo. Tipo assim, vamos dar exemplo. Quando eu tinha que botar pros sete anos que eu contei pra vocês, eu ferrei meu joelho. Eu, quando eu tava no meu auge, no jiu-jitsu faixa marrom, meu pai faleceu no meu colo. Tipo assim, perdi meu pai, que era o meu pai. Ali o cara. E aí depois com... Por isso que o Ederson fala, a história desse moleque é foda, mano. Tipo, depois quando eu cheguei aqui, que eu voltei a galgar na carreira do MMA de novo e fui lutar por um cinturão num evento que tava exportando todo mundo pro UFC. E eu falei, mano, agora eu vou ganhar essa parada, eu vou... Duas semanas antes que minha mãe morreu. E eu fui lutar assim mesmo, que eu tinha que pagar, pegar esse dinheiro pra pagar o enterro dela no Brasil. Eu não podia nem enterrar minha mãe. Então, tipo... É muitos altos e baixos. E depois, agora, tipo, há pouco tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de novo, eu tava de duas lutas ganhando, aí perdi. Tipo assim, sempre acontecendo alguma coisa. Tipo assim, sempre acontecendo alguma coisa. Então, a mensagem, brother, que eu... Duas coisas que eu vim pensando pra falar pra galera aqui. É... Uma... É que eu postei essa semana no... Não é... O Mohamed Ali, o moleque do jiu-jitsu, ele fala muito essa parada. Ele fala assim... A galera acha, às vezes, que eu sou arrogante. Eu não sou arrogante, eu sou realista, mano. E meu professor é muito assim também, sabe? Tipo assim, às vezes não é arrogância, mano. É realidade. Tipo assim, às vezes ele fala algumas coisas e a galera... Pô, tem uma arrogância. Não, mano. É realidade, mano. Tipo assim, não tem que ser realista. Tu tem que falar a verdade. E... 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 E uma parada que eu postei essa semana que eu... Uma das coisas que eu ia falar é, tipo... Às vezes, mano, tipo... Tu tem que pensar na tua... Na tua jornada. Tipo assim... Se tu parar pra pensar, foi, da onde você era? Da onde você chegou? Às vezes tu pensa assim... Pô, mano. Eu escrevi até assim em inglês, mas tipo assim... Pensa que... Você já passou por, tipo... Tanta coisa na tua vida e chegou onde você chegou. Imagina... Que tem gente, mano... Que não vai aguentar nem metade daquilo ali e não vai chegar nem na metade daquilo ali. Tipo assim... Eu acredito que a galera brasileira que tá aqui, mano... Tipo assim... Só pensa assim... Pô, mano. Tu tem uma família boa no Brasil ou não? Tu é favelado ou não? Tu é rico ou não? Independente. Chegou aqui, tu... Todo mundo é igual, mano. Tipo assim... Não vai ter diferença. Eu vim da favela e se teu pai for milionário, mano... Aqui a gente vai falar do mesmo jeito. Tipo assim... Mesmo que teu pai te mande dinheiro, vai virar o dolinha... Vai ficar isso aqui. Vai ficar... Então, mano... Eu acredito que... Quando tu tiver assim... Meio estressado com uma parada... Tu fala assim... Mano, onde eu cheguei? Tô falando pra galera que mora aqui. Pô, olha onde eu cheguei. Na minha situação, eu penso assim... Pô, mano. Poderia ter chego aqui, aqui e aqui. Mas eu não cheguei. Mas, mano... Olha onde eu cheguei. Tem gente que não vai chegar nem na metade de onde eu cheguei. Então, mano... Vamos continuar andando. É tipo assim... Então... É essa da minha jornada... Que eu quero passar pra galera... Tipo assim, mano... Quando tiver ruim pra caramba, mano... Quando tiver... Falar... Mano, tá ruim. Não dá, não dá, não dá. Mano, só pensa. Tipo... Mano, olha onde eu cheguei. Olha onde eu posso chegar. Tipo assim... Tem muito ainda. E não desiste disso, mano. Porque eu sou... Eu sou... Eu digo que eu sou... Um amigo mandou... Mandou... Mano... Tu é... Tu vai no podcast chamado Correria. Tu é o cara da correria... Que eu mais conheço. O moleque faz chamar onde... Fala... Não conheço ninguém que trabalha mais que tu na Austrália. E tu vai ver, mano, meu esposo. Vai ver, acordando às 6 horas da manhã. Às vezes eu quebro. Às vezes, mano... Mas... Porra... Não quero nem levantar a cama. Ninguém é de ferro também. Ninguém é de ferro. Mas eu acho que... Eu sou o famoso Never Give Up. Mas tipo assim, mano... Eu já... Era pra mim... Como eu falei... Era pra mim tá... Já passou tanto up down na minha vida. Mas tipo assim... Quando... Tem esse amigo Tiago que ele fala... Mano... Ele me idolatra. O Tiago assim... Tipo assim... Fala... Eu tô meu professor. Mas tu é meu brother. Mas eu... Mano... Tu é foda. E eu falo... Não, mano... Tu que é foda. A gente vem pra outro. Esse é um cara que você indicaria pra eu vir pra cá. Mano... Tiago... Tiago Soldado. Da Virtus Jiu Jitsu. Faixa Preta meu. Mano... Eu brinco com ele. Às vezes, às 5 horas da manhã... Teve um dia que... Às 5 horas da manhã... Ele me curte uma parada. Eu curto uma parada dele. Aí teve um dia que... Às 5 horas da manhã... Ele tava de pé. Foi o dia que eu tirei pra dormir. Aí eu mandei... Aí eu falei... Pô, tu me ganhou hoje. Mas ele é soldado, né? Ele foi sargento no Brasil. Tipo assim... Mano, mano... Soldado. Cara, se ele me ver de cabelo grande, barba... Pô, tem que lavar esse carro aí, ó. Fazer a barba, hein. Cortar esse cabelo, hein. Pô, pessoal. Tá maneiro, né? Então, tipo assim... Mano... Eu digo que... Se tu tem um sonho, mano... É uma parada meio clichê. Mas... Tipo, mano... Tu tem... Tipo, igual vocês, galera. Tipo, tem um sonho nessa parada aqui da C.A. Tá dando certo. Mano... Vai o computador parar. Vai dar ruim, mano. Mano... É... Só continuar brigando, mano. E continua, continua, continua. Eu briguei pra caramba. E hoje em dia, mano... Graças a Deus... Só tenho que agradecer. Porque eu sou... Moro na Austrália. Tenho minha residência. Não tenho que ser minha cidadania por causa de... Por causa de preguiça. Mas tenho minha residência, sabe? Sabe? Tipo, o governo da Austrália... Qualquer coisa que acontecesse... Vai me dar um suporte. Ralei pra caramba pra isso, mano. Mas quem tava do meu lado... Quem sabe... Sabe... E eu não desisti, mano. Tipo... Tu tá aplicando uma residência, galera. Tá... Mano, briga. Não dizer. Porque tem gente que desiste. Tem gente que chega na metade da residência. Tem gente que pega a residência e vai embora. Ah, não quer mais ficar... Fui muito de estresse. Tá, mano. Não desiste, mano. Não desiste. Porque é um... Vale a pena. É um dos maiores países do mundo pra se visitar. Da hora, da hora, da hora. É isso, é isso. Então, você indica o Thiagão. Thiago. Thiago da Virtua. Eu acho que é um cara que... Mano, o cara construiu duas academias sozinho, praticamente. Aí, Thiagão. Já sabe, né? Ó. Ó. Vai colar. O Thiagão vai colar. Ele vai colar. Ele já tá... Mandou, o mestre não mandou. Não tem como falar aqui. Não tem essa, pai. O pai falou, já era. Ouvindo o quartel, pai. O maior mandido manda, o maior mandero não obedece. E é isso. Então, fechou, man. Antes de tudo, cara, agradecer. Obrigado. Obrigado mesmo. Porra. 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 Mano, tipo, eu trabalho, mas que parou de trabalhar agora, mas limpa a casa e faz isso, faz aquilo. É uma parceirona, fechamento, cuida dos meus filhos como se fosse todo dela, sacou? Tipo assim, ela é uma pessoa que eu queria mandar um forte abraço, mandar um muito forte abraço pra minha esposa também, que é minha parceirona, me ajuda pra caramba. É a melhor mãe do mundo com meus filhos. Mandar pra galera do Samba Breeze, né? Não vai mandar. A galera aí, ó, quiser fazer um sambinha, chama nóis. Tem que voltar, mano, esse cara tem que voltar pra nós fazer um sambão aqui, mano. Mobile aí, faz um sambinha na tua casa e a galera for pra Gold, vamos vir treinar. Cara, eu devia falar, a galera vem pra Gold, vem treinar na Gold Coast de Jiu-Jitsu. Mano, a galera vai pra Gold, vai treinar em tudo quanto é lugar. Onde você gostar, tu fica, mano. Tipo assim, essa é a parada e ninguém brilha com ninguém e todo mundo vai ficar feliz. Top. É isso. Não, é isso. Porra, brigadão. Mais uma vez. Tia Coxinha. Tia Parado. Brigadão. Valeu. Esse episódio foi pica. Agradecer aí vocês aí que acreditaram na gente. E a gente tá junto. E o pessoal aí, ó, mais uma vez, o pessoal da Coxinha, que curte o salgado, que quer organizar uma festa, alguma coisa assim, vai procurar os caras, que os caras é brabo. Os caras tem um bagulho de qualidade, é gostoso. E a gente não ia falar se a gente não gostasse, entendeu? Então, é isso. Acabou, né? Não é à toa que acabou. Acabou tudo aqui, só tem um aqui, ó. Só queria mandar uns agradecimentos pra uma galera que, de repente, queria mandar aí pra galera do Brasil aí, meus amigos, a minha família, a minha prima que falou aí. Pedir perdão à galera do Brasil, que às vezes o fuso horário atrapalha, a minha correria é demais. Mas eu amo todos vocês iguais, meus professores, Bruno, Bruno Bastos, nos Estados Unidos, se ele estiver vendo aí, muito obrigado por tudo, sabe? Meus amigos daqui da Austrália, eu tenho uns amigos muito fechados, Marina, Dylan, o pessoal da Bonshu também, da Academia que deu aula, dos maiores jogadores de Muay Thai do mundo, é onde do aula a Academia dele, é uma honra, e o cara é super humilde, cara, o John Leibar. Então, mano, tipo assim, obrigado a todos, obrigado a vocês, galera. Valeu, valeu. Você vai voltar aqui, rapaziada. Vários papos aí. A próxima vez não vai ser você que vai dirigindo, vai tomar uma cervejinha da hora. Vamos, vamos. Valeu, rapaziada. Tamo junto, quem ficou aí. Brigadão. E é nóis. Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. A CIDADE NO BRASIL